Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão do Estrategista. Hoje, para falar do IPO da desktop SigmaNet, a operação a gente vai avaliar aí para frente, não vou começar a cortar o clima aqui antes, tá? Faixa indicativa aí do lado, R$ 23 a R$ 28, só para ter uma noção de por onde deve ser a precificação, a captação 100% primária, no caso mais extremo lá de IPO, se tiver muita demanda, tem um delta mínimo ali de secundária que é vendida, mas não no plano inicial. Então, a gente considera R$ 745 milhões aí de oferta primária. A operação de oferta teve início ontem, no dia 5, tá? E termina no dia 16 do 7. A operação é bem clara e direta, tá? Muito fácil de entender, não tem muito o que explorar aqui. Tá? Uma plataforma de provedora... De provedor... É uma plataforma provedora, desculpa, de serviços de internet, então, basicamente, é banda larga, tá? O início das atividades foi em 1997, um breve histórico aí na tela, tá? Eu sei que o gráfico que eles colocaram não é dos melhores, mas, de qualquer forma, dá para dar um pause aí, dar uma lida. Não tem nada de muito incrível também, vocês podem ver que são poucas etapas aí. É a maior do estado de São Paulo, majoritariamente banda larga e fibra, tá? Com fibra ótica para pessoa física, como dito, tá? Eles têm mais de 321 mil clientes ativos, tá? Evolução bem positiva nos últimos anos, garantindo justamente um ganho de escala que a gente vai ver no due diligence, tá? Sem dificuldade. A abertura da evolução mais recente, trimestre a trimestre, com o mensal ali no finalzinho, dá um pouco mais de granularidade para a gente ter uma melhor noção de como é que está a evolução mais recente disso, tá? A forma mais comum, é as formas mais comuns, mais comuns, desculpa, de captura de cliente na tela para dar um pouco mais de cor para a operação, justamente para ter um entendimento aí de como é que funciona a evolução orgânica dessa operação, tá? Ela abrange ali 53 cidades no interior de São Paulo, a evolução em algumas das cidades versus as competidoras, especialmente as grandes, Vivo, Tim, claro, estão aí na tela, dá uma ideia da competitividade da operação, é bem positiva, a operação é bem, de fato, competitiva, tá? 93% dos clientes com banda larga, 7% com banda larga e mais ali um... Agora me fugiu aqui o que que é, mas eu vou botar na tela escrito, tá? 95% das operações com fibra ótica, tá? Ela é líder em 27% da cidade onde ela atua e 50% da cidade, se eu considerar só as operações que estão maturadas, ou seja, com mais de 24 meses de operação lá na cidade. Então já deu aquele tempo de justamente atingir ali um crescimento mais, uma velocidade de cruzeiro, um crescimento mais casado com, de fato, a operação maturada já. A classificação do reclame aqui, para dar um pouco mais de cor, é na relação com os clientes, tá? Então bem positiva aí, ela tem nota de 8.5, a gente pode ver ali que as competidoras ficam consideramente abaixo, tá? Basicamente, a operação funciona na base de avaliar o custo-benefício de expansão para uma cidade nova, e aí avalia a base de cliente, capacidade de penetração, tá? E aí amplia a operação, levando em consideração o capex, o investimento e por aí vai, tá? Tem funcionado bem para a empresa, e a gente vê justamente isso no do Diligence, tá? A receita líquida crescendo agressivamente, tá? Reduzindo o crescimento mais recentemente, mas não deixa de ser um crescimento bem agressivo, tá? Mais importante, o ganho de escala refletido na margem ebítida, a gente vê uma margem ebítida que vem melhorando de uma forma bem agressiva e paulatinamente, tá? A eficiência operacional expandindo com o crescimento das operações, justamente aquele ganho de escala que a gente comentou antes, tá? A empresa lucrando consistentemente nos últimos três anos, com esse lucro melhorando. Na sequência, o primeiro trimestre de 2021 na tela, só para quem quiser dar uma olhada, tá? A operação se prova como muito positiva no que tange o operacional financeiro, isso daí é mais para matar uma curiosidade do comparativo ali, primeiro trimestre de 2021 versus primeiro trimestre de 2020, o volume de ativações brutas mensais dá uma estabilizada nos últimos três meses, o que pode trazer um resultado menos impressionante no próximo período, tá? Só para a gente levar em consideração se for do interesse entrar no ativo, tá? Eu não vejo como negativo, mas é algo que é sempre interessante ter em mente, até para a expectativa, para ajustar a expectativa que você tem com relação aos próximos resultados, tá? A alavancagem de 1,9 vezes não incomoda, isso especialmente porque a gente tem uma dívida líquida ali de aproximadamente 173 milhões de reais coberta com folga pela oferta, que deve ser de 745 ali no ponto médio, tá? 745 milhões, o que cobre aí com folga absurda e dá uma capacidade de expansão considerável para a operação. A estruturação da operação de IPO é bem positiva, tá? 45% aproximadamente jogado a mercado na melhor das hipóteses para os sócios atuais, e aí vocês podem ver ali que tem um delta ali de venda secundária caso chegue nesse nível, tá? A destinação dos recursos é padrão, a gente vê que é alinhado com modos operandi da operação, então nada de mágico, nada de muito inovador, basicamente a ideia é replicar o modelo que eles têm feito em outras cidades que façam sentido, então não vejo provavelmente como problemático, tá? E a diluição é justamente casada com esse estilo de operação onde eu basicamente replico aquele modelo em outras cidades, é uma diluição bem tranquila, bem alinhada com a operação, é bem aí justo, dado a operação que a gente tem como disponível aí para fazer esse investimento. Finalizando, a operação roda muito bem, o operacional financeiro vem melhorando com ganho de escala, o que é bem positivo, esse nicho de mercado, de cidade do interior, onde ela opera, tem aí um potencial grande de consolidação, o que para ela, tomando capital como IPO, ajuda bastante nesse movimento, tá? O menor interesse das gigantes, como Claro, Tim, Vivo, Oi, nesse tipo de setor, né? Ficando mais focadas ali em grandes operações, em grandes cidades, é algo que também ajuda esse tipo de operação mais de nicho, tá? O meu problema, e aí completamente meu problema, tá? Com essa operação, é a questão, não é nem com a operação, é com as mudanças que a gente tem no setor. Como vocês podem ver, eu nunca avalio a operação de telecomunicação nesse período por algumas questões, né? Eu vejo o setor como muito próximo de uma disrupção, tá? E aí eu digo por alguns motivos. A reestruturação da Oi, eu acho que deve mudar bastante o cenário desse setor como um todo de telecomunicação no Brasil. O surgimento de 5G deixa as coisas, do 5G, né? Deixa as coisas bem pouco claras de pra onde a gente vai, do quanto aquilo ali vai ser relevante, de qual vai ser o efeito disso sobre operações como, por exemplo, de fibra ótica. E mais do que isso, a gente vê operações como, por exemplo, a Starlink do Elon Musk, onde você tem ali uma constelação de satélites pra poder viabilizar a internet em qualquer ponto do globo, cada vez mais próximo de, de fato, ser viabilizada. A gente já tem, inclusive, testes sendo realizados em alguns lugares dos Estados Unidos com a questão da Starlink, que de fato vai viabilizar aí uma internet de alta velocidade, não sei o quanto comparativamente à fibra ótica, mas de alta velocidade através justamente de uma constelação de satélites que vão garantir atendimento em qualquer ponto do globo. E isso daí pode sim alterar completamente o panorama desse negócio. Ah, Cassiana, tá dizendo que a empresa vai acabar? Não, não tô dizendo que vai acabar, eu tô dizendo que muda consideravelmente o panorama do business como um todo e isso daí pode afetar a operação de uma forma mais ou menos negativa, mas não vai ser positivo ter mais uma competição desse nível, certo? E eu não sei também quanto tempo isso vai levar, então não tô fazendo nenhuma previsão de mais próximo, mais longínquo, mas não é algo que me deixa confortável, tá? Isso me deixa consideravelmente desconfortável com o investimento por essa falta de visibilidade. Novamente, quero reforçar, essa é uma questão minha com o andamento do setor como um todo. A operação em si é uma ótima operação, mas eu não vou participar do IPO por esse motivo. Pra mim, eu acho que não encaixa, eu ficaria muito desconfortável com todo esse andamento e o acompanhamento que eu tenho tido de Starlink, de 5G surgindo aqui, de uma possibilidade disso evoluir de uma forma mais agressiva e eventualmente atrapalhar o andamento dessa operação, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba vesti com sim, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, quase engasguei. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.